O tratamento dos pacientes de covid-19 é feito com a cloroquina, mesmo medicamento utilizado para amenizar os sintomas provocados pelo lúpus, doença inflamatória autoimune que afeta diversos órgãos, articulações e tecidos. Com o aumento da procura, a cloroquina está em falta nas farmácias e isso tem preocupado os portadores de lúpus aqui no estado. Desde que saiu a notícia de que a hidroxicloroquina, a cloroquina, é usada para o tratamento do covid-19, os pacientes de lúpus têm encontrado muita dificuldade. É em comprar o medicamento, esse medicamento o qual era fornecido pelo SUS, mas há mais de quatro anos os pacientes não têm acesso a esse medicamento. A associação de lúpus tem assistido em torno de 150 pacientes no estado e todos eles têm encontrado dificuldade. E o Delaney destaca que a exigência de receita médica, que antes não existia, também dificulta o acesso ao medicamento. Com toda essa dificuldade de burocracia, alguns pacientes, principalmente os pacientes do interior, vêm se vendo obrigada a desistir do tratamento, mesmo sabendo que correm risco de vida. Portadora de lúpus há nove anos, Daniele já foi internada algumas vezes por conta da doença. Por isso, tem medo das consequências da falta de cloroquina. Nossa, foi um aperreio, corremos para as farmácias, corremos, já não tinha mais. E o aperreio foi grande. E com tudo que eu venho enfrentando, né, sobre o covid-19, não só eu, mas como todas as pacientes portadoras de lúpus, por termos a imunidade baixa, a gente tem muito receio e muito medo de contrair o vírus. A Organização Mundial da Saúde recomendou a suspensão do uso da cloroquina, mas Ildelene teme que a decisão não tenha efeitos práticos. E o nosso sentimento ainda não é de certeza de que talvez haverá uma melhora para que a gente possa vir a encontrar, ou a dificuldade maior na suspensão desse medicamento, de que ele seja suspenso, literalmente, tanto pelo SUS quanto nas farmácias.